Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês algumas coisas maravilhosas, vocês vão amar. Estou aqui no palácio da vovó, 7, 4 anos e eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu estou muito feliz E vocês vão ficar também, eu prometi que depois que o bebê melhorasse, que eu ia mostrar coisas melhores para vocês E a partir de hoje eu já estou mostrando, a partir de hoje não, uns dias atrás, vamos ver Hoje nós vamos falar e vamos ver como estão a maravilhosa pitaia, vamos lá Talvez vocês não lembram dessa pitaia, desse pé de pitaia, quem está seguindo aí, vai lembrar É a pitaia que a formiga destruiu Coloquei, para matar a formiga, eu coloquei cinza E ela acelerou a brotação e eu já desbastei E vou ter que desbastar pela segunda vez E olha a maravilha que vocês ainda não viram, vamos ver Olha ali pessoal, vamos virar aqui Olha aqui Está vendo diferença aí pessoal Ai, contra o sol né pessoal, a gente tem que aprender Olha aqui embaixo pessoal, olha, eu não estou vendo direito porque a claridade está me atrapalhando Mourão de concreto Coloquei 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 o morão de concreto Alguém Arrumei alguém E ele veio me ajudar Aqui, morão de concreto Olha aqui Essa aqui também Já desbastei Mocado Tirei Tive que tirar Porque tem que desbastá-las Né O morão Que eu coloquei Refiz O rapaz está aqui me ajudando Já tirei Isso aí, tirei só dessa daqui Já ajeitei Vou formar a copa de novo Excelentemente Coloquei Mourão Em todas Em todas Colocamos Mourões Está aí Como vocês estão vendo Todas Olha aí Todas Com o morão Agora é só eu trabalhar a copa Meu netinho está ali comigo Falei com vocês Que eu ia mudar Agora está segura O rapaz trabalha rápido Olha aí Como está Aí ficou excelente Vocês podem constatar Agora vou botar A copa melhor Botei uma banana ali Para os passarinhos Né Aquela dali Também já está Olha como é que ela ficou bonita Em pezinha Estava meia tombada Essa aqui também Fiz um enxerto ali Está pegado E essa aí Está aí Para vocês verem Como Está Essa aqui já está em toda Já até amarrei Só falta botar A travessão Aqui também já botou Olha aí Todas Vocês podem ver Está Refeita Com o morão de concreto Agora eu vou trabalhar A copa Conforme eu trabalhei Aquela ali Desbastei Está lá no chão Ali no chão Essa aqui já está pronta É só esperar O escadó de crescer Para virar Ok pessoal Se gostaram Para isso aí Dá um joinha Dá um like Compartilhe Porque Tem muito mais Para vocês ver Aguardem a próxima Próximo vídeo Promete Lindo 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 Lugar vai estar ficando Ok pessoal Não desanima Porque eu não desanimo Com o de vocês Um beijo No coração É só